Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso eu sou O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender? E mesmo se não for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços vem me namora E me namora E me namora Me namora Me namora Abre os braços vem 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 me namora